Fala galera, estamos aqui com uma mega família de Uta Raptores e olha só, eita nossa, conseguiram uma carcassinha aqui de Uta Raptor, vamos comer, aí ó, vamos se alimentar aqui que eu tô precisando, muito bom, isso aí galera, vamos se alimentar, aí ó, perfeito, beleza, consegui me alimentar aqui, acabei sujando um pouco a minha cara, mas tudo bem, vamos se lambuzar aqui ó, enquanto os Uta Raptores estão se alimentando. Será que o nosso líder vai tentar procurar alguns tenontossauros pra gente caçar? Pode ser que sim, não sei, o cara tá deitadão aqui ó, o cara deitadaço aqui, vou deitar junto com ele, ó a lama que coisa boa, tchau preguiça, tchau sujeira, tentando limpar meu rosto né, acho que vou tomar um pouco de água também, aí beleza, aí tá enchendo, ok. Perfeito, a gente tá deixando aqui a gente, né, tomar água, comer um pouquinho, e falando em comer, os caras acabaram de comer tudo, se foi toda a carcaça. Não, eu não acredito nisso. Vamos indo então, bora, bora, bora. O pessoal tá vindo? Vamos dar um grito aqui ó, chamar atenção, bora lá. Ih rapaz, nossa eu achei que tinha um tenontossauro lá na frente, mas não. Oh, opa, por aqui. Tô indo, tô indo. Eita nossa, é pra cá. Bora lá. O outro tá, olha só o gnu ali ó, gnuzinho tá aí. E eu ia falar, salvei. Vamos seguir aqui então a galera. O problema é que esse matagal aqui não vai deixar a gente conseguir encontrar alguma coisa. Olha só. Caraca véi, conseguiram eliminar aqui dois tenontossauro. Na verdade eu acho que essa carcaça aqui já tava aqui. Não tenho certeza. Aqui ó, vamos comer. Se bem que eu nem preciso né. Ah, talvez essa família aqui já tinha essa carcaça. Tipo, eles estavam só em volta mesmo. Já tinha. Não sei. Pelo menos é minha, meu rosto aqui ó. Já tá de boa agora. Qual o cara pegou em mim, que isso? Eita, pegaram o cara pela boca ali ó. Ô louco. Ok né. Cara, que loucura. Caraca, tô se mordendo véi. Tô se mordendo aqui. Eita nossa, tô se mordendo. Ô louco véi. Eita, tá tendo... Tá tendo batalha de clã aqui. Não sei quem é quem... Ih, eliminaram o cara aqui ó. Vamos eliminar também então. Vamos lá. Aí, mordi. Caraca véi, tô se mordendo tudo. Vamos morder né, fazer o que? Aí, mordi. Aí, mordi de novo. Aí, mordi. Caraca véi. Os caras tão se mordendo aqui, véi. Vamos correr, vamos correr. Calma. Ai, passou um correndo aqui. Nossa. Eita, nossa. Olha os caras se mordendo aqui. Tá tendo batalha. Calma, vamos com calma. Ali, ali. Mordi. Vamos atrás dele. Volta aqui, cara. Mordeu. Ih, o maluco já sumiu. Ali ó. Caraca, tô me mordendo agora. Tô atrás de mim aqui. Aqui, esse aqui, esse aqui. Aí. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Ah, caraca, isso é muito rápido. Na moral. Aqui ó. Toma. Peguei. Quase peguei. Cadê? Socorro. Calma, deixa eu analisar aqui a situação. Vamos lá. Ali, eu tô vendo um ali ó, correndo. Ó, foi pra cá ó. Cadê? Eita, nossa. Vamos correr ali ó. Tô fugindo pra lá. Nossa, tá atrás de mim. Tá atrás de mim. Deixa eu voltar pro senão. Aí, voltei aqui. Tá, ok. Vamos ver se eu pego ele. Ele passou voando aqui. Aí. Não peguei? Quase. Aí, essa aqui eu acertei agora. Aí. Será que eu acertei? Volta aqui. Volta aqui. Peguei ele, será? Vamos ver. Calma aí, calma aí. Driblei ele ó. Nossa, véi. Tá bom correr. Tô muito machucado agora. Ai, socorro. Sai, ai. Mais tarde. Depois de sair correndo e me recuperar aqui. Pera aí, só deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Vamos ver. Tá, eu ainda não tô adulto. A gente tá na verdade jovem. Eu tô seguindo o rio aqui. Agora procura de outra família. Eu espero que essa nova família não... Eu acho que eu ouvi alguma coisa. Ih, rapaz. Ah, não. Achei que tinha ouvido algum Utaaptor aqui. Deixa eu soltar agora. Ei, quase que eu pulei pro outro lado. Nossa. Muito bom. Eu até vou deitar e rolar na laminha aqui. Pera aí. Vamos lá. O problema é que eu preciso comer. Preciso comer e tomar água também. Mas tomar água não é um problema. Porque a gente tá do lado aqui do rio, né? Mas eu preciso sim me alimentar. Vamos continuar correndo aqui. E vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Olha só o que eu encontrei aqui. Tem uma família de tenonto ali na frente. Eu vou ver se eu consigo eliminar o filhote. Vamos lá. Chegar bem na mãe aqui, ó. Eu acho que ele não me viu. Estão ali, ó. Deitadinhos ali. Ih, ela tá brincando ainda, ó. Com o filhotinho. Eita, nossa. Será que eu consigo pegar aquele filhote ali? Vamos ver. Chegar bem na manha. Tá, ela não viu, eu acho. Ali, ó. Bora, 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 bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Aí. Vamos pegar, vamos pegar. Vou pegar aqui o filhote. Volta aqui, filhote. Opa, opa. Aí, aí. Aí, aí, aí. Aí, já era. Acho que eu consegui morder. Vamos ver. Uou. Aí. Ih. Aí, morde de novo. Acho que eu acertei. Aí, vamos. Cai. Não pegou. Aí, caiu. Beleza. Vamos pegar. Aí, eita, eita. Nossa. Me acertou. Vou ameaçar. Aí, sai pra lá. Beleza, beleza. Consegui aqui, ó. Vamos comer. Aí, tão tranquilo. Tô saindo, ó. Tô saindo. Vamos se alimentar. Ô, 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 ô. Ô, qual é que é? Vocês tão olhando pra mim, véi. Eu sei que eu sou filhote. Eu sei, mas eu preciso me alimentar. Eu preciso comer aqui, ó. De monstro. Aí, ó. Se alimentando agora, perfeitamente. Tá saindo até a carnezinha ali, ó. Aí. Ih, vomitei, véi. Eita. Desculpa aí. Ô, louco. Tava na minha boca. Vamos tomar água agora. Tá, aquela família de tenonto já foi embora. Consegui aqui limpar a minha boca, né. Porque a gente tem que ter higiene. Pronto. Perfeito. E agora com a minha carcassinha aqui, ó. Vou brincar do lado dela. Muito bom. Ela tá se fingindo. Vamos chegar aqui, ó. Vamos brincar aqui com a carcaça. Ó. Ih, rapaz. Não, não, não. Pera aí. Desculpa aí, desculpa aí. Aqui, ó. Pronto. Aí, vamos deitar do lado dela. Maravilha. Maravilha. Beleza. Vou deitar agora e descansar um pouquinho. Pronto. Vou ficar bem aqui agora de boa. Descansando. Lá tem outro Uta. Eu acho que é, pelo menos. É sim. Ó, o cara se aproximou aqui. Mandar amizade pra ele. Pode comer. Fica tranquilo. Quer comer? Vamos, come. Eita, nossa. Peguei na boca aqui. Vou levar pro outro lado. Capaz, pode pegar aqui se quiser. Vem, vem, vem. Vou deixar bem aqui. Pronto. Aqui tá bom. Aí, ó. Pode se alimentar. Vou deitar agora. E mandar amizade pra ele. Só quis trazer pra esse lado aqui, brother. Fica tranquilo. Obrigado. Ó, tá se alimentando meio de boa. Calma. Mandar amizade. Fica tranquilo, ó. Pode comer. Eu espero que tu não leve a minha comida pra outro lugar. Ó, ela tá se alimentando agora. Ok. Fica olhando em volta aqui por enquanto. Árvore. A pedra. Em todo lugar. O meliante aqui acabou de comer toda a minha comida. Vou mandar amizade pra ele. Será que vai me seguir? Vem. Aqui, ó. Vamos. Será que vai vir? Eu não sei se vai querer vir. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. Bora. Sai correndo aqui. Vamos procurar outros Uterraptors. Já tô formando a minha família aqui. Comecei com um. Opa. Ali, ó. O Shadow. Ó, tem mais um Team aqui. Olha que maravilha. Vamos lá em direção a ele. Será que ele é pequeno? Grande? Não sei. Aqui, ó. Caraca, velho. Passa. Caraca, o tamanho do bicho. Ele é gigante. Passou reto aqui a outra. Mandar amizade. Bom. E aí? Pra onde a gente vai, galera? Pra onde vamos? Eles estão ali, ó. Mas deitou. Vamos deitar aqui, então. Aí. Deitar no meio da grama. Peraí que eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Obviamente. Aí. Podem ver aqui. A gente tá com fome ainda um pouquinho. Tá tudo bem. Não sei se eles vão querer seguir adiante. Pra algum outro lugar. Ó. Ih, o cara... Tá em posição de bote ali. Vamos. Vambora. Vamos por aqui, ó. Tão vindo? Aí, tão vindo. Ok. Bora, 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 bora. Já que ninguém pegou a liderança, peguei pra mim. Caraca, velho. Me abandonaram. Me abandonaram, maluco. Eu achei que tinha pego a liderança, mas não. E ninguém pegou a liderança, peguei pra mim. Quem é o líder é o grandão, né? Óbvio. Ele tá em posição aqui. Ih, rapaz. Será que tá vasculhando pra ver se encontra algum tenontossauro? Talvez. Talvez. Vai, cadê ele? Caraca, tô com medo que ele ataque a gente. Ele pode ficar com fome e querer pegar. Vai. Estou ali no meio do mato. Tá, me perdi agora. Maravilha. Ah, não. Ali, ó. Beleza. Olha só, tô em posição aqui. Aí, agora a gente tá em posição aqui, ó. Vasculhando e procurando. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Já que o pessoal vai ficar por aqui morando mesmo, não tem mais o que a gente fazer. Infelizmente. Mas, bom, valeu, então. Até mais. E tchau. Fui. Só deixa eu encontrar esses meliantes de novo. Eu me perdi. Tchau. E aí 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 E aí